Recording progress. Quatro, sete, oito, dez. Caramba. Onze. Deixa eu botar vocês aqui assim do ladinho. Vou fechar isso aqui. Sai daqui. Sai disso. Maravilha. Só tô com o zoom e com vocês abertos aqui. Então tá ótimo. E com a apresentação. Então tá bom. Então. Vinte e sete, tá bom? Vinte e oito. Ah, eu não lembro quantos. Era um pouco menos de cem que estavam registrados, né? Não sei qual é que vai estar sendo a audiência de vocês aí. O meu... Eu acabei de dar aula, né? Então a minha aula foi de... Tinha mais setenta pessoas, eu acho. Qual que foi a... Você tem uma ideia de quantos que estavam... Quantos tinham? Cara, tem que... Em torno de cem também. Era noventa e oito, noventa e sete, noventa e seis. Deixar uma coisa de... Deixa eu abrir a janelinha de participantes aqui, pra deixar do lado também. Do chat. Tem chat? Não. Não tem. Tá aqui. Tá bom. Ah, question. Tem chat, sim. Ah, tá aqui. O question, é o Q&A, né? É, tem o Q&A e tem o chat também. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Pela minha experiência, eles fazem mais perguntas pelo chat do que pelo Q&A. Tá bom. Ah, o chat tá aqui. Já tem até um boa tarde aqui. Boa tarde, Nícolas. Tô dando spoiler aqui. Deixa eu voltar. É, rapaz. Melhor não, né? Bom, já tem... Trinta e nove. Olha, Cássio. Pessoal, boa tarde. Eu vou começando aqui, Júlio, de qualquer forma. Então, pessoal, boa tarde. Mais uma... Eu acabei de dar um curso, então, talvez algumas das pessoas que estão aqui estivessem no meu curso. Eu vou ficar um pouco repetitivo. Antes de mais nada, eu queria falar uma coisa que é muito importante. Essa é a 13ª escola do CBPF e é a primeira que é realizada nesse modo online, por motivos óbvios. Sempre aqui no CBPF foram 300, 400 pessoas vindo, interagindo entre si e conhecendo aqui a instituição. O que é um dos grandes pontos fortes da escola. Então, eram muitas pessoas. Por isso, eu tô querendo ressaltar que, seja no meu curso, no curso do Júlio ou qualquer outro que vocês vão fazer, é muito importante essa interação entre vocês, a interação entre vocês e o professor, e o monitor, e o operador, e eu que tô aqui falando. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem nunca em não perguntar e não fazer a pergunta. Óbvio, seguindo as regras aí estipuladas pelo Júlio e pelo Lourival. Dito isso, vou passar a apresentação do Júlio, que, apesar de ser meu amigo, meu colega, de muitos anos, muitos anos, não é por isso que eu vou apresentar ele, é pela competência dele e pelo histórico dele. Eu convidei ele pra dar esse curso sobre aceleradores de partículas de radiação síntron. O Júlio, ele é um dos bastiões lá do LNLS, ele começou junto com o LNLS, na verdade, fez doutorado, ministrado lá no LNLS, depois ele foi pra França, passou, sei lá, uns 10 anos na França, Júlio, é isso? Oito. Oito anos, trabalhando no síncroton que tem lá, que na ocasião, aliás, na ocasião era a melhor linha de luz do tipo no mundo, agora a gente tem um síncroton melhor do que o francês, do que o SRF, ele estava trabalhando lá no SRF, e aí, quando foi? Foi em 2013, 2012? É 2012, 2011, final de 2011. É, 2012, ele foi contratado lá no LNLS, aí eu aproveitei que ele foi contratado e vim pra cá pro CBPS, na mesma ocasião, né? E aí, a gente, e aí, desde então, ele é coordenador de linhas de luz, sobretudo linhas de luz que faz magnetismo, usando radiação síntron, uma técnica chamada XMCD, mas não só isso, foi responsável por um projeto muito grande que equipou essa linha, a linha PGM, com vários equipamentos, inclusive a ARPS. Se alguém quiser saber alguma coisa sobre a ARPS, pode perguntar pra ele. E agora ele está responsável por projetar e construir uma linha de luz análoga àquela, a PGM do LNLS, que vai permitir fazer também estudo de materiais magnéticos, ARPS, físicos... ARPS vai ser nessa linha também, Júlio? Não, vai ser numa outra linha, que o Wendel vai coordenar, a linha... Ah, eu vou falar um pouquinho depois, mas é a linha SAP. SAP. Beleza, Júlio, é um prazer te ter aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite, e, bom, assume a partir daí. Tá, jóia. Valeu, obrigado, Flávio. Valeu mesmo, obrigado pelo convite, hein, foi... é sempre um prazer. Então, boa tarde pra todo mundo, tá certo? Nós somos 42 até o momento aí, não sei se vai chegar... Ah, já chegou 43, então tá bom, muito bom. Então, como o Flávio já mencionou, eu sou um pesquisador que trabalho junto ao Laboratório Nacional de Lucíncrotron. Só nesse nome aí, a gente já vai gastar uma semana inteira. Então, o que é lucíncrotron e o que se faz com isso, tá certo? Então, o nome desse curso é Radiação Síncrotron, o que tá lá na página dos cursos do CBPF, é Radiação Síncrotron. Como que isso vai funcionar, esse nosso curso? A gente vai ter essas cinco aulas ao longo da semana. Aqui a gente tem o Lorival, que tá ajudando muito, vai ajudar a gente aqui a manter toda a organização. O nome dele, os participantes, tá como Monitor Lorival, tá joia, gente? Então, como que eu tô imaginando? Essa vai ser uma primeira vez que a gente vai fazer isso online, como o Flávio mencionou. A ideia é a seguinte, esse curso que eu tô dando pra vocês, ele é baseado num curso que a gente deu ao longo do semestre, na pós-graduação da Unicamp. Então, esse curso, ao longo da pós-graduação da Unicamp, a gente gravava as aulas e deixava disponíveis pro pessoal ver à vontade. Então, assim, o pessoal podia ir no ritmo deles, né? Cada um ia no seu ritmo. Tenho certeza que todo mundo assistia em velocidade vezes dois, mas provavelmente não numa cacetada só. Aqui vão ser duas horas que podem ficar muito maçantes se a gente não tomar muito cuidado, tá certo? Se nós estivéssemos numa aula presencial, a gente sempre consegue dar aquela quebrada, né? Numa aula online é mais difícil. Então, como que é a proposta dessas aulas hoje? A gente vai tentar hoje e tentando melhorar até o final da semana. O nosso aula, cada aula vai ter algumas subdivisões. Isso vai ficar claro pra vocês daqui a pouco. Ao longo dessas subdivisões, quando a gente passar de uma pra outra, eu vou dar um tempinho. Esse tempinho é bom pra gente respirar um pouco, pra gente acordar, ajeitar a postura na cadeira e fazer perguntas, tá bom? Como? Por favor, presta. Pra quem ainda não tá aberto com... Acho que vocês não é o primeiro curso de vocês, hoje vai ser o último curso do dia, então vocês já devem estar bem experientes. Mas a minha sugestão é que vocês deixem o chat aberto aí do seu lado, que o Lourival já pôs ali uma mensagem, tá certo? Então, aqui no Zoom, a gente tem dois painéis que podem ser utilizados pras perguntas. Um é o de chat, que tá todo mundo acostumado, né? Quem usa Zoom tá acostumado com o chat. E tem um específico de Q&A, de Question and Answers. Isso daí é específico pra cursos, e é legal, porque daí fica registrado lá, a gente pode dizer o que foi respondido, o que não foi respondido. Então, tem duas maneiras de vocês fazerem perguntas, tá certo? Por escrito, no chat, mas preferencialmente lá no Q&A, se vocês puderem, tá certo, David? Procure aí na barrinha do Zoom de vocês o Q&A, vai estar bem... Pra mim tava mais explícito o Q&A do que o chat, na verdade. Então, vocês vão poder fazer as perguntas lá, ou também vocês podem levantar a mãozinha no Zoom lá, o Lourival e eu, nós vamos tentar ficar atentos, e quando a gente tem esses intervalozinhos, a gente vai abrir pra vocês falarem, perguntarem no microfone aí, tirarem as suas dúvidas, tá joia? De qualquer maneira, se dúvidas persistirem ao longo da semana, ou em algum momento depois desse curso, tá aqui, a única coisa importante dessa primeira transparência aqui, é o meu e-mail, tá certo? Vocês podem utilizar também à vontade, pra me contactar, pra tirar dúvidas, questões sobre o curso, ou se vocês tiverem questões que eu não vou abordar. Então, já deixa eu fazer o disclaimer desse curso aqui, gente. Nós temos cinco aulas, cada aula de duas horas. Isso é um tempo bom pra uma introdução, que é o que a gente vai fazer. mas a gente não vai poder se aprofundar muito em nenhum aspecto. Então, eu já peço pra vocês, de antemão, desculpa se você queria chegar e ver tudo que você podia ver sobre a aplicação de uma técnica específica que vai solucionar a sua vida no seu doutorado, por exemplo. Isso não vai acontecer nesse curso. A ideia desse curso, ao contrário, é te dar uma visão muito geral, bem geral mesmo, sobre diversos aspectos da produção da radiação síncrotron e da sua utilização. Eu gosto da gente falar com razoável, com um mínimo de profundidade da produção de radiação síncrotron, porque quando você sabe como ela é produzida, você vai saber melhor utilizá-la. Tá bom? E antes de mais nada, isso eu vou interar com vocês, reinterar e reforçar várias vezes. O síncrotron é uma facilidade, é um laboratório aberto. A razão do síncrotron existir são usuários como vocês, que estão aí do outro lado, aprendendo a fazer as suas técnicas e que têm problemas que podem ser resolvidos por síncrotron. Então, tudo que eu vou falar aqui é para os usuários, é para vocês. Então, todos os recursos, todas as técnicas, toda a instrumentação que eu mencionar, vai ser disponível para vocês. Então, antes de começar o nosso curso sobre radiação síncrotron, eu tenho que fazer essa pequena digressão filosófica, porque só vale a pena a gente falar de radiação síncrotron se for uma coisa que for acessível a vocês. Então, a primeira informação que você tem que gravar hoje. Eu não conheço todos vocês, eu não sei qual a história pregressa, eu não sei se vocês já tiveram experiência com radiação síncrotron ou não. Eu espero que não. Porque vocês estão no lugar certo. Mas, para quem nunca teve experiência com radiação síncrotron, a primeira informação importante, provavelmente a mais importante da semana, é que você não precisa trabalhar no síncrotron para utilizar o síncrotron. Ao contrário, a função do síncrotron é atender prioritariamente a comunidade externa de usuários. E quem que são esses usuários? Em geral, são grupos de pesquisas estabelecidos em universidades, são os nossos maiores usuários, pode ser em indústrias, pode ser em repartições públicas, pode ser em centros de pesquisa públicos, como o pessoal do CBPF, nós temos vários usuários que vêm do CBPF, tá certo? Então, esses são os nossos usuários. E como que funciona a utilização? Isso vai ser alguma coisa que a gente vai falar com mais detalhe, provavelmente no final da aula de hoje, se der tempo. Isso me remete, então, à nossa primeira movimentação aqui, que é um... Como que é o... Vamos delinear um pouquinho como vai ser a nossa semana. Se vocês tiveram a curiosidade de ver a emenda do curso, elas estão numeradas em nove itens de um a nove, tá certo? São nove pontos de um a nove. Hoje, eu gostaria de falar desses quatro pontos, o um, o dois, o três, e o nove, que é justamente o acesso ao síncrotron. Amanhã, a gente volta no dois, que é sobre como... Eu vou falar com mais detalhes sobre os aceleradores de partículas, e vamos para os pontos quatro e cinco, que ainda são uma parte introdutória. Então, hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, nós vamos tratar de aspectos mais introdutórios, sobre a produção da radiação síncrotron, um pouquinho do seu histórico, como que você se torna um usuário do síncrotron, e a instrumentação utilizada para produzir e para utilizar a radiação síncrotron. Depois, a partir da quarta, na quinta e na sexta-feira, a gente vai falar de técnicas, técnicas experimentais. Eu vou falar muito pouco da base da técnica e tentar dar mais ênfase na utilização da técnica, em exemplos de resultados, o que pode ser feito com essas técnicas. Então, espero que isso atenda o pessoal que está começando. Novamente, se você tem interesse em alguma coisa um pouco mais aprofundada, me procura por e-mail, a gente troca uma ideia. Eu não sou especialista em tudo que pode ser feito num síncrotron, mesmo das coisas que eu vou falar aqui, se vocês me apertarem muito, eu vou espanar rapidinho, tá certo? Mas, provavelmente, eu sei para quem perguntar. Então, se eu não souber responder uma questão específica de vocês, eu vou passar isso para frente e vou achar quem possa responder ou fazer esse e-mail de campo, tá bom? Então, esse aqui é o caminho das pedras para a semana, para a nossa semana. A gente vai falar um pouquinho de cada... Novamente, é tudo muito superficial aqui ainda, dada a nossa exiguidade de tempo. Duas horas por dia, ao longo de cinco dias, não é um tempo muito grande para a gente falar de tudo isso, mas é um tempo bom, dá para vocês aprenderem muita coisa, dá para a gente trocar muita figurinha. Comecemos, então, vou começar a aula de hoje especificamente agora, tá certo? Isso aqui são os pontos que eu quero tocar com vocês hoje. Então, generalidades, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre radiação síncrotra, generalidade sobre radiação eletromagnética. Novamente, eu não sei exatamente qual que é a formação de cada um de vocês. Não precisa ter uma formação específica para seguir esse curso. A ideia é que pessoas, tanto da área de exatas, quanto o pessoal da área de biológicas, o pessoal da área de história da arte, pudessem acompanhar tudo isso de uma forma bastante proveitosa. Certamente, nem todo mundo vai entender todos os detalhes que eu vou descrever, mas a ideia é que todos possam ter a ideia do geral. Então, como eu não sei qual que é a formação de todo mundo especificamente, eu vou ter que falar algumas generalidades sobre radiação eletromagnética, porque isso é o que a gente vai estar lidando até o final do curso. Depois, a gente vai falar sobre radiação síncrotron, aceleradores, começando hoje, amanhã a gente termina, mostrar um pouquinho com o que se parece o síncrotron realmente, estratégias de um experimento. E é baseado nessa estratégia que a gente vai definir todo o andamento do nosso curso. E se der tempo, se o tempo permitir, a gente vai entrar com detalhes sobre o acesso ao tempo em um síncrotron, tá bom? Vamos lá, então. A hora que... Em cada uma dessas transições, talvez não em todas, mas em algumas delas, eu vou fazer aquela pausa para a gente respirar, tomar água, tá certo? E fazer perguntas. Então, atentos aí, vamos lá, bola para frente. Radiação eletromagnética, gente, radiação síncrotron e radiação eletromagnética que a gente utiliza para estudar alguma coisa que nos interessa. O que é essa alguma coisa? É vocês que vão me dizer, o que vocês têm interesse em estudar. Eu vou dar alguns exemplos ao longo da semana, mas a radiação eletromagnética é uma coisa que a gente pode definir a partir de agora. quem faz a área de exatas, quem faz física lá no ciclo básico da faculdade, normalmente tem uma aula de um curso de eletromagnetismo, física 3, geralmente. O pessoal de física vê eletromagnetismo, a de infinitum, é uma coisa que nos acompanha ao longo de toda a carreira, mas o fato que a gente define em eletromagnetismo a radiação eletromagnética. Para a gente, o importante ao longo dessa semana é lembrar que a radiação eletromagnética ela é definida como um campo elétrico oscilante que acompanhado de um campo magnético ortogonal. Então o campo elétrico e o campo magnético eles têm 90 graus de diferença aqui. E você define então três direções de uma radiação eletromagnética. Essas três direções são quais? São, deixa eu, opa, coloquei vocês no lugar errado aqui. Aqui, estou mudando vocês de lugar. Essas três direções são quais? A direção do campo elétrico, a direção do campo magnético e a direção de propagação da onda eletromagnética. Tudo isso é definido pelas equações de Maxwell, isso é perfeitamente, é analítico, em geral, a solução para essas equações eletromagnéticas é analítica, está certo? Então tudo isso pode ser feito de forma muito precisa, muito matemática. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas então lembre que a radiação eletromagnética, o que ocasiona ela, a gente vai ver ao longo dessa aula, mas o efeito é esse, você tem um campo elétrico que oscila no tempo, senoidalmente, um campo magnético ortogonal, e essa onda se propaga no espaço, está certo? Então a onda eletromagnética é definida por essas três direções. Uma coisa importante, a gente vai falar de diversas características dessa onda eletromagnética. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de que vocês levassem em consideração, já desde a época que o Newton estava falando das ondas eletromagnéticas, existia o debate se a luz era uma onda eletromagnética ou se era partícula. O Newton era partidário das partículas. Ele dizia que as ondas eram partículas, ele explicou a decomposição da luz branca no arco-íris através de partículas, do efeito de refração, enquanto que ele tinha uma luta bastante interessante, foram diálogos muito interessantes com o Huygens, que falava que não, as ondas eram ondas. O Huygens morreu um pouco mais de uma década antes do Newton e o fato que o Newton acabou se sobrepondo e a visão do Newton, a visão de partículas do Newton acabou se acompanhando a gente durante muito tempo, muitos anos, até que outros pesquisadores começaram a fazer outros experimentos e mostraram que, na verdade, a gente tem uma dualidade, a luz, as ondas eletromagnéticas não são apenas ondas, tudo depende de como você faz o experimento, elas podem se comportar como ondas ou como partículas e para a gente isso é extremamente importante. Para a gente, dependendo da técnica experimental que você faz, você leva em consideração que a radiação eletromagnética é uma onda, em outras, que ela é uma partícula, isso vai ficar nítido para vocês ao longo da semana. Quando a gente fala de onda, existem algumas propriedades importantes, o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, os dois vales, que determina o período dessa onda, o tempo entre uma oscilação e outra. Isso está relacionado com a frequência, está certo? A frequência é o inverso do período. Uma outra grandeza que está associada a uma onda eletromagnética é a velocidade com que ela se propaga. No caso das ondas eletromagnéticas no vácuo, essa velocidade é a velocidade da luz, que a gente vai ouvir a Miúde também ao longo da semana falar de velocidade da luz. Então, é importantíssimo que vocês relembrem essas pequenas coisas sobre onda eletromagnética quando ela se comporta como onda. Tem comprimento de onda, frequência e velocidade. Essas três grandezas são associadas por uma equaçãozinha bem simples, uma equação de ondas, está certo? Você tem a velocidade da onda é o período dividido vezes a frequência. É simples assim. Então, quando você sabe duas delas, você determina a outra. Como a velocidade é constante, a velocidade da luz no vácuo, a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é sempre uma constante, você tem uma relação direta entre comprimento de onda e frequência. Beleza. Mas e quando você fala de partícula? Partículas são corpos e corpos, eles carregam energia, eles carregam momento. Isso é importante porque os fótons, que são as partículas de luz, carregam energia e momento. E essas duas, essa dualidade está entrelaçada através de uma relação que é a relação do De Broglie. O De Broglie, ele fala qual que é o comprimento de onda associado com uma certa energia. Está certo? E se você coloca todas as unidades adequadas e tudo mais, você acaba pegando uma característica de partícula, que é a energia, e associando com uma característica de onda, que é o comprimento. Então, em unidades usuais, e essa equaçãozinha, eu espero que vocês interiorizem ela ao longo da semana, quando você tem um certo comprimento de onda em nanômetros, em nanômetros, você divide 1240 por esse comprimento de onda, você vai ter a energia em eletronvolts. A gente vai falar muito mais em eletronvolts ao longo da semana do que em nanômetros. Mas é muito importante então vocês lembrarem que tem... Vocês não precisam lembrar dessa relação intrinsecamente, todo dia. Mas essa relaçãozinha é só para lembrar aqui. Uma vez determinado do comprimento de onda, você sabe a energia e vice-versa. Isso é muito importante para as coisas que a gente vai discutir ao longo da semana. Aqui tem uma outra aproximação que a gente vai fazer a partir de agora. Eu falei para vocês que uma onda eletromagnética tem tanto um campo elétrico quanto um campo magnético, tá certo? Para todos os efeitos, a interação da onda com a matéria, que vai ser o que a gente vai falar amanhã, é dada apenas pelo campo elétrico. A gente despreza, na maior parte das vezes, o campo magnético. Alguns casos isso está errado, mas para tudo que a gente vai falar ao longo da semana, essa é uma excelente aproximação. Então, para todos os efeitos, a gente está falando sempre que a gente falar de uma onda, a gente fala do campo elétrico dela, tá certo? Continuemos. Isso, a gente fez uma pequena digressão aí sobre radiação eletromagnética. O fato é que como se produz radiação eletromagnética? Nós temos diversas fontes de radiação eletromagnética. Algumas naturais, outras artificiais. Naturais, a gente tem desde o Sol, que emite diversos comprimentos de onda. Aqui, eu estou colocando a nebulosa do Caranguejo, ela vai aparecer algumas vezes ao longo da nossa aula de hoje, porque ela também emite radiação, é uma fonte natural de radiação, e vocês vão ver que é uma fonte natural de radiação síncrotron, inclusive. Nós temos bioluminescência também, temos diversas formas naturais de produção de radiação eletromagnética, mas o que nos interessa são as artificiais. São aquelas que a gente pode controlar com bastante profundidade as propriedades interessantes. Então, a gente tem diversos sistemas que produzem radiação eletromagnética, desde o nosso forno de microondas até os lasers, tá certo? O que a gente vai fazer é passar essa aula de hoje, boa parte da aula de amanhã, falando de uma fonte de radiação eletromagnética específica, que é o síncrotron. Essa daqui é uma foto do Sirius, que é o síncrotron que está aqui em Campinas, é o síncrotron onde eu trabalho, é o síncrotron onde eu gostaria que vocês fizessem os experimentos de vocês para ajudar na pesquisa de vocês, tá certo? Essa é a visão externa, a gente vai falar mais sobre o Sirius. Na verdade, todo o curso que eu estou dando aqui para vocês, toda essa semana eu vou dar uma ênfase muito grande em falar coisas que são associadas aos síncrotron, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, a gente, a nossa ideia agora, a partir de agora, é falar como que essa máquina aqui produz radiação síncrotron, a gente vai falar um pouco hoje e um pouco amanhã, mas antes de entrar nesse mérito, eu quero entrar numa outra parte, uma outra, é, voltando a um aspecto sobre radiação eletromagnética, tá certo? É a parte da história da impressão digital, como é que você caracteriza que a radiação é eletromagnética? São através, inclusive, daquelas propriedades que eu falei para vocês. A mais importante delas é o comprimento de onda, porque uma vez que você definiu o comprimento de onda, como a velocidade é constante, você sabe a frequência. a frequência e a energia dos fótons e o comprimento de onda são a mesma coisa, só que são, elas são, elas dão a mesma informação, só que sobre pontos de vista diferentes. Existe uma quarta grandeza que o pessoal da química, o pessoal que faz infravermelho, utiliza bastante, que é o número de onda. O número de onda, ele é o inverso do comprimento de onda, às vezes, 2π dividido pelo comprimento de onda, dependendo da sua definição de número de onda, se é um número de onda angular ou não. Então, mas essas quatro definições falam da mesma coisa, frequência, energia, comprimento de onda e número de onda falam da mesma radiação, tá certo? Se você sabe um deles, você sabe todos eles. E como que variam esses números? Na verdade, você utiliza uma grandeza ou outra dependendo da área que você está estudando, tá certo? O pessoal que trabalha com telecomunicações, eles caracterizam as ondas eletromagnéticas pela frequência, tá certo? Um rádio FM não está escrito lá em energia dos fótons, está escrito em megahertz, o dial do rádio lá, tá certo? Em megahertz. Mas você pode calcular o comprimento de onda associado e a energia. Desculpa aí, eu nem coloquei número de onda aqui porque eu não sou muito habituado e acabei não colocando aqui. Mas a mesma coisa dá para calcular o número de onda, principalmente o número de onda é muito utilizado nessa região aqui do visível. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha em rádio, o pessoal que trabalha com celulares, hoje em dia, celulares, redes Wi-Fi, micro-ondas, são todos na hora de gigahertz, tá bom? Então, se você está usando um Wi-Fi hoje, você está tendo uma, ou você tem uma frequência de 2,4 gigahertz ou de 5 gigahertz, dependendo do seu Wi-Fi, tá bom? Se você está usando a rede 4G, você está usando uma outra frequência. Mas, de todo jeito, quando você está falando em ondas de rádio, você, normalmente, o modo mais comum é tratar de frequência, tá ok? E aí, então, é por isso que a gente tem lá naqueles rádios tudo expresso em frequência. Ninguém mais ouve rádio hoje em dia, todo mundo ouve coisas pela internet, mas o pessoal continua falando das frequências que eles emitem, tá certo? A parte da luz visível, vejam bem, que agora, a parte de luz visível, a gente está falando em, eu peguei aqui a luz amarela, a luz amarela, ela tem 517 terahertz. Então, imagine o seguinte, se você pegar um elétron na sua mão e oscilar ele 517 trilhões de vezes por segundo, se lembra, gigahertz é bilhão, terahertz é trilhão. Então, se você pegar esse elétron e oscilar ele 517 vezes, 517 trilhões de vezes por segundo, você vai emitir luz amarela dos seus dedinhos, aqui vai sair luz amarela, tá bom? Lógico que a gente não consegue até hoje fazer isso de forma eletrônica, de forma razoável, exceto pelos LEDs, mas a gente não, isso é uma forma indireta de emitir, a gente não controla as cargas elétricas, a oscilação das cargas elétricas, você não tem uma antena de luz, mas o pessoal provavelmente vai chegar lá, a tecnologia vai nos levar lá. Mas quando a gente fala de luz, a gente normalmente fala muito mais de comprimento de onda ou de número de onda, mas só para ter uma ideia, a energia em elétron volts da luz amarela é em torno de 2 elétron volts. Para ter uma ideia, todo o espectro visível do vermelho até o violeta fica ali entre um ponto alguma coisa e 3 elétron volts. Tá bom? Então é um espectro muito reduzido. Quando você vai falar de raio-x, se você vai lá no médico tirar uma chapa do seu pulmão, é bem capaz que a energia dos fótons que eles estão utilizando seja da ordem de 50 quilo elétron volts. E quando a gente fala de raio-x, a gente sempre fala muito mais em energia do que em comprimento de onda ou do que em frequência. Mas, novamente, tudo é relacionado. Então aqui temos o... Aqui, ó. Então aqui é o exemplo do raio-x. Então, quando a gente está falando de raio-x, a gente está falando de... Em geral, a gente vai tratar por... energia dos fótons. E hoje, uma das energias mais altas que foi detectada são medidas de raios-x, de raios cósmicos, inclusive foram raios cósmicos emitidos que vieram na nebulosa do Caranguejo. Se eu não estou enganado, isso pode ter sido... ter novas atualizações, né? Mas é uma das energias mais altas que foram detectadas foram fótons de 4 tera-elétron volts e meio que vieram na região da nebulosa do Caranguejo. Tá bom? Então, isso aqui dá para ter uma ideia para vocês que as grandezas envolvidas com a radiação eletromagnética cobrem uma imensa faixa de ordens de grandeza. São pouquíssimas ordens de grandeza em física que cobrem uma faixa de... ordens tão extensas assim. A resistência elétrica é uma das que tem tantas ordens de grandeza assim. Comprimentos, você vai desde o núcleo atômico, dimensões nucleares, até dimensões do universo, cobre pouco mais do que essas ordens de grandeza aqui, mas as ondas eletromagnéticas têm praticamente todos os comprimentos que a gente pode imaginar. Tá bom? E por que eu estou falando isso, gente? Porque agora a gente fala do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, ele... é uma... Você pode ter diversas representações desse espectro eletromagnético e ele fala de o nome que normalmente é o jargão utilizado para determinar radiação eletromagnética com um certo comprimento de onda ou energia ou frequência e qual que é o tamanho associado. Tá certo? O que eu queria falar para vocês disso tudo aqui é que os síncrotrons, os síncrotrons, eles cobrem uma faixa de energia de elétrons, de fótons, ou comprimento de onda ou frequência, como vocês preferirem, que é muito ampla. Vai desde os terahertz até raio-x de muito alta energia, o que algumas pessoas chamam até de raios gama. Tá certo? O Sirius, em particular, que é o novo síncrotron do Brasil, vai ter linhas de luz que são os instrumentos que utilizam essa radiação que vão desde o infravermelho até raio-x da ordem de centenas de um pouco mais de 100 quilo eletron-volts. Isso é bastante, não tem nenhuma outra fonte de radiação artificial que cubra tamanha gama de comprimentos de onda, de energias ou de frequências, como vocês preferirem. E aqui vai a primeira informação. se você estava dormindo, acorda agora. A primeira informação importante sobre síncrotrons é que emitem radiação em um amplo espectro. E isso os diferencia drasticamente de fontes, por exemplo, laser. Um laser emite muito, eventualmente, para uma certa faixa de frequência, um laser emite muito mais fótons do que um síncrotron. Mas você tem uma capacidade de sintonizar essa frequência bastante reduzida, enquanto que em nenhum síncrotron você tem uma capacidade muito grande de utilizar fontes em radiação em diversas faixas de energia de comprimento de onda. Não dá para usar todas as faixas de energia de uma vez só, porque a instrumentação é diferente dependendo da faixa de energia, isso a gente vai ver amanhã. Tá bom? Mais uma outra característica importante da radiação eletromagnética, a polarização. Eu falei para vocês que uma onda eletromagnética ela tem uma componente elétrica e uma componente magnética que até o momento a gente está desprezando. A polarização de uma luz, a polarização de uma radiação eletromagnética, a polarização dos fótons, ela é dada pela direção em que o campo elétrico oscila. Nesse caso aqui está oscilando na direção X. Então a gente fala que essa é uma onda linearmente polarizada na direção X. se por coincidência com a minha representação aqui a direção X for a direção vertical, a gente fala que essa é uma radiação linear vertical. Tá bom? Essa radiação pode ser diferente, a radiação linear ela pode ser em qualquer direção, desde que seja sempre a mesma direção. Você fala que ela tem radiação linear. se essa polarização a direção do campo elétrico variar com o tempo daí você tem duas situações. Se essa variação for totalmente aleatória você tem uma luz que é não polarizada. Provavelmente a luz que está iluminando vocês aí que está me iluminando é uma luz não polarizada. Ela emite a radiação com o campo elétrico em direções aleatórias. Por outro lado se a direção varia de forma controlada daí você pode ter o que a gente chama de polarização circular. Presta bem atenção porque polarização circular é muito importante para quem faz magnetismo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma situação em que o campo elétrico ele vai variando de forma periódica à medida que o tempo e que ele se propaga. O tempo passa e que ele se propaga. Você pode ter essa espiral do campo elétrico para um lado ou para o outro. o que define duas polarizações circulares ou direita ou esquerda. Tá bom? Isso, a gente vai falar de dicroísmo circular. Eu vou falar mais um pouquinho da importância de se utilizar de se ter polarização circular. Mas guardem bem isso é a nossa próxima informação importante. Qual outra característica importante da radiação eletromagnética? A polarização. E acreditem em síncrotrons permitem você controlar com requintes de crueldade a polarização da sua radiação. A radiação pode ser polarizada linearmente em qualquer direção ou circular em qualquer das duas possibilidades ou uma composição de tudo isso. Na prática, a maior parte do tempo nós queremos ter polarização linear horizontal ou vertical 100% de taxa de polarização e 100% dessa taxa de polarização circular com helicidade que tem essa história da helicidade à esquerda ou à direita. Então são as quatro polarizações mais comuns e isso é bastante fácil de se obter num síncrotron. Então, já falamos de duas propriedades importantes do síncrotron. Amplo espectro e controle da polarização. Agora, eu vou entrar numa outra vereda aqui que é uma próxima propriedade que é extremamente importante da radiação eletromagnética quando a gente fala de síncrotron, principalmente de síncrotron como o sírios, que é a coerência. Está certo? O que significa a radiação ser coerente? E aqui é muito importante a gente conversar porque existem duas formas de coerência que tem que existir em paralelo para você ter um feixe completamente coerente. Está certo? Comecemos com uma radiação que não é polarizada, como, por exemplo, uma radiação incoerente emitida por uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada incandescente emite radiação branca, ou seja, comprimentos de onda de diversas de todo o espectro do visível, em várias, todo o espectro visível é representado aqui, que somado dá a luz branca. Então, aqui você tem uma fonte de luz que é incoerente porque estão vendo que as frentes de onda de cada cor e mesmo entre as mesmas cores elas não são, elas não correspondem, elas não têm nenhuma periodicidade entre as frentes de onda. Isso por quê? Porque a fonte emite tanto diversos comprimentos de onda e a fonte é uma fonte extensa, o filamento aqui é grande, a luz vermelha, por exemplo, emitida nessa ponta do filamento não está em fase com a luz vermelha que é emitida na outra ponta do filamento e mesmo para os outros comprimentos de onda. Então, você tem duas incoerências aqui. A primeira incoerência é porque cada região da sua fonte emite de forma independente e aleatória e, além disso, cada região da sua fonte emite um comprimento de onda diferente. então, essa radiação não é polarizada nem do ponto de vista de comprimento de onda ou energia ou frequência nem do ponto de vista que a gente fala espacial. Como que a gente soluciona isso? Uma forma de você transformar uma fonte incoerente em fonte coerente é você processar essa radiação. O primeiro processo que você pode fazer é colocar um anteparo aqui com um furinho. A partir do momento que você tem esse furinho ao invés de você ter uma fonte extensa você tem uma fonte que é pontual. Fonte pontuais emitem radiação esférica cujas frentes de ondas são coerentes. Então, mesmo que as energias as frequências sejam diferentes espacialmente elas vão ser idênticas e isso é muito interessante já para diversos experimentos. Ou seja, a gente tem uma transferência um processo um processamento da radiação que transforma ela de incoerente em pelo menos parcialmente coerente. Essa radiação que é coerente no espaço a gente chama ela de radiação transversalmente coerente. Radiação transversalmente coerente é associada normalmente com fontes de radiação pequena. Então, o nosso anteparo aqui transformou uma fonte extensa em uma fonte pequena. Por isso, nós temos coerência transversal ou espacial. Mas ainda temos diversos comprimentos de onda. Para solucionar isso, é necessário colocar um filtro. Imagine que coloquemos aqui um filtro vermelho e daí que deixam passar apenas o vermelho. Então, nós temos uma frente de ondas que são espacialmente coerentes porque elas vêm de uma fonte pequena e que tem o mesmo comprimento de onda. Ou seja, a gente passa a ter uma luz que é tanto transversalmente coerente como longitudinalmente ou temporalmente coerente. Então, a gente fala que a gente tem uma radiação que é coerente tanto no espaço quanto no tempo. aqui tem uma pegadinha muito grande que, por exemplo, o que acontece nesse processo todo? A gente perdeu muita intensidade para fazer isso. De todos os fótons que essa luz branca emitiu, a maior parte deles morreu aqui antes do anteparo. Só uma pequena parte passou. Dessa pequena parte que passou, a gente ainda filtrou. A maior parte delas morreu aqui no filtro. Só uma pequena parte passou através do filtro. Então, a gente perdeu uma intensidade muito grande entre o que foi produzido no total e o que foi utilizado. Tá bom? Então, isso é o fato de ter uma fonte que começa incoerente para a gente se a gente precisa de coerência. E por que a gente precisa de coerência? Vocês vão ver isso ao longo das três últimas aulas, na quarta, na quinta e na sexta. Diversos experimentos que a gente faz, eles se beneficiam se a sua fonte de radiação for coerente. Então, relembrando, nós temos duas componentes da coerência. Transversal ou espacial, que quer dizer que é muito mais associado com o tamanho da fonte. Fontes pequenas, maior essa coerência. E longitudinal ou temporal, que tem mais a ver com a pureza espectral, a pureza do comprimento de onda, que isso daqui a gente chama de um feixe monocromático, tá bom? Mais uma informação importante para vocês aqui. Sincrotrons podem ter alta taxa de coerência. Em particular, sincrotrons como os sírios, eles produzem fontes de alta coerência. A gente vai ver que os síncrotrons são divididos em gerações. E os sírios é uma fonte de quarta geração, que são caracterizadas exatamente por produzirem altas taxas de coerência. Tá joia? Então tá bom. Vão aí, vão pensando, vão preparando, vão maquinando as suas questões aí. Daqui a pouco a gente faz uma pausa, mas já vão pensando a respeito. Se alguém quiser colocar uma questão lá no chat, lá no Q&A, fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente faz uma pequena respirada antes de continuar. Mas eu queria falar para vocês antes disso de uma característica importante de qualquer fonte de radiação, que é o brilho. brilho é uma característica de uma fonte de radiação? É uma das características que a define. Isso você pode definir brilho para uma lâmpada incandescente, brilho para um síncrotron, brilho para um laser, brilho para o sol. Você pode definir esse brilho para qualquer fonte de radiação. Como que é a definição de brilho? Primeira coisa, veja que a gente tem duas fontes diferentes. Aqui eu estou simbolizando uma fonte grande que poderia ser, por exemplo, o síncrotron antigo nosso, que a gente chama ele de UVX, que está sendo desmontado agora. O UVX era uma fonte síncrotron mais antiga, que tinha suas limitações. Qual que é o problema? Qual que é a diferença principal para o Sirius, que é uma fonte mais moderna? Bem mais moderna. O tamanho da fonte no UVX era maior do que no Sirius. Então, só disso daí, você já tem que, mesmo que eles produzissem a mesma quantidade de fótons, você tem uma densidade menor de fótons aqui do que no caso do Sirius. Além disso, a divergência dessa radiação no UVX era significativamente maior do que no Sirius. Então, isso faz com que, à medida que você propaga o feixe nessa fonte mais ampla de maior divergência, menos fótons chegam na sua amostra. Enquanto que, se você tiver uma fonte de menor divergência e menor dimensão, mais fótons chegam na sua amostra. Mas, Júlio, isso não depende do tamanho da amostra? Com certeza. Para diversas amostras, isso não faz muita diferença. O fato é que, hoje em dia, a maior parte das amostras interessantes em ciência são amostras pequenas, amostras de nano. Mesmo que você queira, por exemplo, estudar algo muito grande, às vezes você quer um detalhe pequeno dentro desse algo muito grande. A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá bom? Então, a busca por fontes pequenas de baixa divergência foi muito grande e resultou nos síncrotrons do tipo dos cílios, tá bom? Como que a gente define isso de forma mais precisa? Porque eu vou falar alguns números, eu queria que vocês tivessem uma ideia se esses números são bons ou não. O brilho é definido de forma matemática com essa expressão aqui. Pega o fluxo de fótons, ou seja, fótons por segundo, que são emitidos pela sua fonte, pode ser aqui, aqui ou qualquer outra fonte. Daí você pode definir o tamanho da fonte horizontal e o tamanho da fonte vertical. Se lembra, porque a fonte não é linear, ela tem duas dimensões sempre, um tamanho horizontal e um tamanho vertical. Define também pela divergência que eu representei aqui por ômega. Define aqui, divide pela divergência horizontal e pela divergência vertical. Então, isso aqui já te dá uma certa densidade de fluxo de fótons que é associada ao brilho. Fora isso, você tem que definir para que energia que você está definindo o brilho, porque o brilho de uma fonte varia conforme a energia. E toda fonte tem o brilho máximo numa certa energia, num certo comprimento de onda. Por mais que ela é, por exemplo, um síncrotron, por mais que ele imita no amplo espectro de energia, o brilho não é constante ao longo desse espectro. Ele é melhor para uma certa região do que para outras, tá certo? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, você tem que definir a sua energia em torno da qual você está definindo o brilho. Mas você não existe, quem é da física sabe que a gente, que a determinação da energia, ela é limitada pelo princípio de incerteza de Heisenberg. Então, a gente nunca consegue ter uma única energia num feixe de fótons. Para normalizar isso, você tem que dizer qual que é a banda passante em torno dessa energia de interesse que você está falando. Então, existe uma unidade comum quando a gente fala de síncrotrons, vocês vão ver bastante isso se vocês estudarem síncrotrons com mais profundidade. A gente vai falar, essa unidade vai aparecer hoje e amanhã um pouco, está certo? E essa unidade é a seguinte, a unidade de brilho é dada em fótons, fótons por segundo, que é o fluxo, dividido pelo tamanho horizontal multiplicado pelo tamanho vertical, em geral a gente fala desse tamanho em milímetros, então milímetros quadrados, dividido pela divergência horizontal vezes a divergência vertical, essa divergência, a unidade mais usual é milirradiano, você pode encontrar unidades de radiano também aqui, então é milímetro ao quadrado, milirradiano ao quadrado, e essa banda passante, a gente dá uma porcentagem da energia central que você está estudando. Por exemplo, se você estiver querendo saber qual que é o brilho em 100 eletronvolts, você pega 100 eletronvolts com uma gaussiana em torno desses 100 eletronvolts, e a largura ao meia-altura dessa gaussiana, ela corresponderia a 0,1% dos 100 eletronvolts, ou seja, você tem uma largura ao meia-altura de 1 eletronvolts, um pico em 100 eletronvolts com uma largura de 100 eletronvolts, de, perdão, um pico em torno de 100 eletronvolts com uma largura de 1 eletronvolts, isso corresponde a 0,1% de banda passante. Essa unidade confunde bastante, gente, tá bom? Então é bom vocês ficarem atentos a isso. Se você estiver falando para 10 kV, em 10 kV, 10.000 eletronvolts, 0,1% significa que você tem um pico em 10 kV com uma banda passante de 100 eletronvolts, tá bom? Porque é 10% de... de 10 eletronvolts, perdão, acho que falei errado, porque 10 kV, 1 kV, 1 kV sem 10, é 10 eletronvolts. Então, 10 kV de energia central e uma gaussiana que tem uma largura a meia altura de 10 eletronvolts. Falei certo? Acho que sim. Mas entenderam, né? Então, você sempre define o brilho como o fluxo dividido pela área, dividido pela divergência ao quadrado, isso aqui seria o ângulo sólido, por uma certa banda passante. Essa banda passante é que atrapalha a nossa vida, mas é importante que vocês interiorizem ela. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me perguntem. Ó, legal, já surgiu uma dúvida ali no Q&A. Vou responder a você sim, Silas. Fica frio, já chegamos lá. Então, vamos lá. Mais uma... Continuando aí. Gente, alguns valores de brilho tradicionais. Isso daqui, ó, é um box, uma caixinha que eu tirei desse livro aqui. Eu recomendo... Tem três livros que eu indiquei, eu acho que na emenda, se eu não me engano. Esse e mais outros dois, que eu vou falando deles ao longo do curso. São livros razoavelmente modernos e que tratam tanto da produção de radiação eletromagnética por síncrotron quanto de técnicas experimentais, tá certo? Esse livro, a parte introdutória desse livro aqui do Boscherini, é muito legal, do Mobili e Boscherini. E tem isso aqui, ó. Qual que é o brilho de uma lâmpada de 60 watts? 10 na sexta, fótons por segundo, por milímetro quadrado, por milirradiano quadrado, por 0,1% de banda passante. Esse é um valor médio, tá certo? Isso daí varia conforme a energia que você está vendo, mas na média, uma lâmpada de 60 watts vai ter esse brilho de 10 na 6. O Sol. O Sol, apesar de ter uma emissão de 4π estéreo radiano, ele emite em todas as direções, mas são tantos fótons que acaba tendo um brilho muito grande. Então ele tem um brilho de 10 na 10 fótons por segundo, por milímetro quadrado, por milirradiano quadrado, por 0,1% de banda passante. Novamente, isso aqui deve ser o pico, tá certo? de brilho do Sol. Para alguns, fora desse pico, esse brilho cai. Fontes de radiação síncrotron de terceira geração, que é o que a gente, o que tinha até recentemente na terceira geração, em geral, são da ordem de 10 na 16. Então veja, uma lâmpada 10 na 6, o Sol 10 na 10, fontes síncrotrons 10 na 16, fontes síncrotrons mais tradicionais, tá bom? Como que os cílios entram nessa história toda? Aqui está um gráfico, a gente vai voltar nesse gráfico amanhã, mas é um gráfico de brilho para diversas fontes dentro do mesmo síncrotron. Vocês vão ver amanhã que a radiação síncrotron dentro de um acelerador de partículas pode ter diversas fontes, tá certo? Eu não vou entrar no mérito agora, mas vejam que o menor dos picos aqui é da ordem de 10 na 17, que seriam os de terceira geração, lá, tá bom? Isso aqui é o de sírio, os de terceira geração estão aqui, 10 na 16. A gente está falando de 10 na 17, podendo chegar a 10 na 21, 10 na 20, 10 na 21 aqui. Novamente, aqui está representado o brilho em função da energia. E aqui é bom, porque daí você vê, né, que o brilho realmente depende da energia, dependendo da sua fonte. Então, de novo, isso aqui é para o mesmo síncrotron, para os sírios, mas diversas formas de obter radiação dos sírios. Amanhã a gente vai entrar mais nesse detalhe. Mas aqui vem a quarta informação sobre síncrotron para vocês. Síncrotrons têm alto brilho, têm muito alto brilho, são uma das fontes que têm mais alto brilho. Lasers têm brilho maior do que o síncrotron, mas não tem esse amplo espectro que está representado aqui, tá bom? Então, os lasers são excelentes para diversas outras finalidades, mas tem algumas coisas que não dá para fazer com eles e você acaba chegando no síncrotron, tá bom? Então, com isso, eu queria encerrar a primeira parte da nossa aula de hoje recordando esses quatro pontos. Sincrotrons emitem em amplo espectro. Sincrotrons controlam a polarização da radiação de forma muito aprofundada. síncrotrons podem ter alta taxa de coerência, isso é importante para alguns experimentos, e a radiação síncrotron tem um alto brilho. Então, isso é que faz o síncrotron seres especiais. Se você sair dessa semana sendo capaz de chegar para, se alguém chegar para você e dizer, olha, poxa, para que serve o síncrotron? O que faz o síncrotron ser diferente? E você puder falar de algumas dessas particularidades, eu ganhei meu dia de hoje, porque isso é importante, vocês como usuários têm que saber essas características. A gente vai falar mais aprofundadamente de como chegamos aqui, mas essa é a informação principal. Amplo espectro, controle da polarização, alta taxa de coerência e alto brilho. Tá bom? Isso nos remete ao nosso roteiro, e aqui eu queria fazer uma pausa. tem duas perguntas aqui no Q&A, eu vou responder, três agora, que ótimo, eu não estou vendo nenhuma mão levantada aqui, acho que não tem, né, Lorival? Acho que só no Q&A mesmo, né? Bem, enquanto o Lorival dá uma olhadinha lá, eu vou responder aqui. Oi, Lorival, você... Não tem nenhuma mão levantada, não. Por enquanto, são só essas três perguntas. Beleza, então vamos lá, eu vou fazer na ordem que você está aqui, tá bom? Eu vou... Silas, o Silas perguntou, se toda radiação eletromagnética é composta por fótons, logo toda radiação pode interagir com a matéria e, portanto, por exemplo, colidir com moléculas biológicas como o DNA. Por que o raio-x é mais perigoso nesse sentido de dano radioativo? Excelente questão, Silas. Silas, obrigado. Qual que é a diferença entre as radiações eletromagnéticas? É o comprimento de onda, que está associado com a energia. Tudo depende da energia dos fótons, porque os fótons de raio-x, eles carregam mais energia do que os fótons de visível ou de infravermelho, por exemplo. Gente, aqui é extremamente importante vocês fazerem a diferença entre intensidade da radiação, que tem a ver com o brilho, tem a ver com o fluxo de fótons e energia da radiação. A energia tem a ver com o comprimento de onda da onda, o comprimento de onda dessa radiação. O que acontece é que, para você danificar o DNA, por exemplo, que é o exemplo que o Silas falou, você precisa de uma energia mínima. Essa energia mínima é da ordem de 4, 5 eletronvolts, que é o comprimento de onda, a energia correspondente à ultravioleta. Então, a partir do... A gente chama essas fontes de radiação, a partir de 5, 4 eletronvolts, o pessoal de física médica chama isso de radiação ionizante, radiação eletromagnética ionizante, porque ela pode arrancar elétrons do material. Quando você arranca elétrons do material, você está cedendo energia, você pode danificar o seu DNA. E é aí que a vaca vai para o brejo. É por isso que o que causa a queimadura perigosa de sol é a radiação ultravioleta. Por isso que o seu protetor solar tem que ter proteção UVA, UVB, aquela coisa toda. Então, a questão toda é essa. A diferença toda, então, Silas, eu espero ter respondido. Se eu não respondi, a gente... Você pode refazer a questão. A diferença toda é essa, que os... A energia dos fotos são diferentes. você pode ter dano de fótons de mais baixa energia. Mas daí é muito mais associado com a quantidade. Se você deixar a sua mão dentro de um forno de micro-ondas, você não vai gostar do que vai acontecer. Você vai se machucar também. Então, assim... Mas ali é mais uma quantidade que você tem uma quantidade absurda de fótons que ajudam a mexer na água e fazem a água vibrar e isso aí vira uma... Transmitem energia que vira calor para as moléculas de água, tá certo? É diferente do raio-x. O raio-x, você pode ter um pouco de radiação eletromática, um pouco de... A dose de micro-ondas que você está sujeito é muito maior do que a dose de raio-x que você poderia estar sujeito. Essa que é a ideia. Então, é a energia que cada fóton carrega. Tá bom? Então, você pode ter uma pequena dose de raio-x que já é suficiente para você ter um dano celular. Enquanto que se você for só com luz visível... Tanto é que você... Por exemplo, pega um apontador laser. Certo? Um apontador laser para apresentar coisas em seminário. Na época que o seminário era presencial. Vocês lembram? Pega esse apontador laser. A quantidade de fótons de vermelho que saem daqui, o fluxo de fótons de vermelho é comparável ao brilho de um síncrotron. Essa coisinha aqui, gente. Só que esse fluxo todo ainda é pequeno, não faz dano porque a energia é vermelha. E a energia, os fótons de vermelho, os fótons de luz vermelha, eles não arrancam elétrons da minha mão aqui no caso. Se isso aqui emitisse raio-x, eu estaria em maus lençóis. Eu nunca faria isso. Então, essa que é a diferença. A partir de 4, 5 elétron-volts pode atirar. E como o raio-x tem muita mais energia do que 4, 5, 6 elétron-volts, o raio-x tem mil, 10 mil, 100 mil elétron-volts, ele arranca elétron que não acaba mais e daí o dano é muito grande. Tá bom? Eu vou considerar como respondida aqui, Silas, se não ficou respondida você refaz. Ah, legal. Maravilha. Vou colocar uma outra aqui agora. A Amanda perguntou como os síncrotrons compensam a perda de energia por conta da alta taxa de coerência. Amanda, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando perda de intensidade, que a gente falou lá naquele slide sobre coerência, que a gente perde muita coerência quando você coloca o anteparo. se for isso, tá certo? Se for isso, é porque a fonte síncrotron intrinsecamente é pequena. É aí que está o pulo do gato. A gente consegue ter coerência e intensidade à medida que você tem uma fonte pequena. E o que diferencia um síncrotron de primeira, segunda, terceira e quarta geração, a gente vai falar disso, é justamente o tamanho da fonte. Tá bom? Então, quando você tem uma fonte que é intrinsecamente pequena, você já tem toda a coerência que você precisa por causa daí você vai ter que monocromatizar. Daí você só perde monocromatizando. Mas vocês vão ver que algumas situações os síncrotrons conseguem emitir praticamente só na energia que você quer. E daí a gente está muito bem. A gente vai chegar nisso amanhã. Tá bom? Não sei se eu respondi, Amanda, mas uma coisa importante relacionada com a sua questão é a seguinte. Mas quer dizer que quanto menor a fonte, melhor, até um certo limite. Até o limite em que a sua fonte, que o tamanho da sua fonte é comparável com o comprimento de onda da radiação. Se você tem, por exemplo, fótons de ultravioleta, de 400 nanômetros, não adianta a sua fonte ser muito menor do que 400 nanômetros, porque você não vai melhorar a coerência. A coerência é definida pelo comprimento de onda da radiação. A gente disse que nesse caso a gente está no limite de difração. E é isso que faz um síncrotron de quarta geração ser de quarta geração. Ele opera no limite de difração. É o Sirius. A gente vai voltar a falar nisso. Tá bom? Então eu vou colocar aqui como respondida. Tá bom? Lorival está a tempo. O Jefferson também perguntou você poderia comentar mais sobre a importância do brilho em medidas experimentais? Posso sim, Jefferson. E eu te digo o seguinte que o Sirius, a gente vai voltar nesse número, ele custou 1.8 bilhões de reais. Tá custando ainda, ele ainda não terminou. A gente tá terminando, eu vou mostrar para vocês disso em breve. 1.8 bilhões de reais. E esse dinheiro todo custa isso na busca desse brilho último. A gente chama essas fontes novas, tipo Sirius, de Ultimate Storage Rings. Vou falar disso melhor amanhã. Justamente porque eles operam no limite de difração que eu respondi para a Amanda agora há pouco. O que isso significa? Que isso é o menor feixe que a gente consegue que a física permita que nós conseguimos produzir. E por que que é preciso que, ou seja, a gente tá no maior brilho possível. E por que que esse maior brilho possível é necessário? Porque isso permite que você estude coisas muito pequenas. Por exemplo, Jefferson, eu vou falar disso mais ao longo da semana. Mas hoje em dia, se você quiser estudar átomos, você vai para um microscópio eletrônico de transmissão que você vai ter visão, hoje em dia o pessoal consegue ver orbital atômico. Tá certo? Então, um síncrotron, ele te dá informação atômica também, mas um microscópio de transmissão eletrônica te dá muito mais informação, provavelmente. São complementares, na verdade. Por outro lado, se você quiser estudar uma célula inteira, você pode fazer isso com um microscópio confocal, por exemplo. Quem faz biologia usa microscópio confocal. Porque você tem uma célula inteira que é da ordem de microns, um pouquinho menor que microns, talvez. Por outro lado, entretanto, contudo, se você quiser estudar alguma coisa entre uma célula e um átomo, por exemplo, uma mictocôndria, tanto o microscópio de transmissão quanto o microscópio confocal, eles são limitados. porque o comprimento de onda envolvido aí não bate muito bem. Agora, se você tem uma fonte com muito brilho com comprimento de onda adequado, síncrotron, daí você consegue fazer uma imagem de uma única organela dentro de uma célula, por exemplo. Fora isso, o fato de ter um brilho muito alto normalmente é associado com uma coerência muito alta. E você usa a coerência muito alta para algumas técnicas que eu vou falar ao longo da semana, particularmente técnicas de imagem, que são usadas para fazer a mitocôndria, por exemplo. Tá bom? Isso aí. Então, acho que com isso eu respondi as que estavam aqui no Q&A e tem uma... O Diego Guzman levantou a mão aí, o Lorival me alertou. Então, por favor, Diego, pode abrir o seu microfone e falar, então. Oi. Oi, professor. Olá. Professor, eu sou... Tenho uma dúvida, mas eu não sei se pode ser uma dúvida boba. Tem, por exemplo, a possibilidade de... a possibilidade de... de gerar, tipo assim, um ciclotron de... de terceira geração se convertir em um ciclotron de quarta geração? Mudando... O... O Diego, a sua... O senhor... Pode continuar. O senhor estava... O senhor estava falando, tipo assim, da... Por lo que eu entendi, é... o tamanho... O tamanho da... da... da luz... da... da fonte... da fonte da luz, ela vai depender de... E muitas outras coisas mais da... da geração... da geração... Sim? Como é? Sim, sim. Então, a sua pergunta é excelente, Diego. Muito boa mesmo. A maior parte dos síncrotrons de quarta geração que existem hoje, vocês vão ver alguns daqui a pouco, eles têm projetos para fazerem atualizações para virarem de quarta geração. Hoje, em operação, existem três síncrotrons de quarta geração. O primeiro deles é um síncrotron na Suécia, que foi construído a partir do zero para ser um síncrotron de quarta geração. Eu vou mostrar uma foto dele, é o Max 4. O segundo síncrotron de quarta geração que entrou em operação é um síncrotron na França, que aconteceu exatamente o que você falou. Eles fizeram um upgrade de terceira para quarta geração. Eu vou mostrar ele também daqui a pouco. E o terceiro síncrotron de quarta geração que entrou em operação foi o Sirius. Na verdade, o Sirius entrou em segundo, depois deu uma paradinha, depois entrou. Então, mas, segundo e terceiro estão ali dividindo o pódio, tá bom? Mas existem só três síncrotrons de quarta geração e operação. Mas praticamente todos os de terceira geração têm projetos e estão procurando financiamento para fazerem upgrades para a quarta geração. Tá legal? Entendi. Tá. Obrigado, professor. Imagina. Ótima pergunta. Obrigado a você. Então, tá bom, gente. Já são 5 e 11 aqui. Eu tô vendo que eu não vou... Eu tava com medo de terminar muito rápido a minha aula e já tinha deixado a segunda preparada. Acho que não vou conseguir terminar nem essa de hoje. mas vamos lá. Então, assim, agora eu queria falar pra vocês mais da radiação síncrotron, tá bom? O que que é a radiação síncrotron? O que que faz a radiação síncrotron ser diferente das outras? E obrigado pela participação de vocês. Foi bem legal. Gostei. Vamos continuar assim. A radiação síncrotron, ela é diferente das outras porque, assim, existem várias formas de você produzir radiação. Uma delas é você movimentar cargas elétricas. É o que acontece na antena do celular, na antena da estação de rádio. Você gera radiação, uma onda eletromagnética movimentando cargas elétricas. Num tubo de raio-x, você joga elétrons contra um alvo e esses elétrons, ao serem desacelerados, emitem radiação. Então, toda vez que você acelera ou desacelera uma radiação, uma carga elétrica, você emite radiação. A diferença de um síncrotron é que você faz isso com elétrons que estão muito, muito rápidos. Elétrons que têm velocidade próximas à da luz. Quando você tem um caso clássico em que a velocidade do elétron ou da carga elétrica é muito menor que a da luz, se você desvia a trajetória dessa carga elétrica, você está imprimindo uma aceleração. É a aceleração centrípeta, aquela aceleração de desviar a direção. Não desvia o módulo da velocidade, mas desvia a direção da velocidade. Então, isso daí é uma aceleração. se a velocidade do seu elétron não for muito alta, eu estou falando de elétron, mas pode ser qualquer carga elétrica, pode ser um íon, mas a gente vai falar bastante de elétrons aqui. No caso de elétrons, ou qualquer carga elétrica, quando você desvia, no caso clássico, a radiação emitida é praticamente isotrópica, ela emite em todas as direções. À medida que você aumenta a velocidade da radiação, você tem um afunilamento. Essa radiação, em vez de ser isotrópica, ela começa a ser concentrada num leque, um leque que fica na tangente desse desvio que você faz na carga. Isso aqui é um efeito totalmente relativístico. Isso aqui é simplesmente porque quando você... No referencial do elétron, ele continua emitindo desse jeito. Mas quando você transfere o referencial do elétron acelerado para o referencial do laboratório, a radiação emitida é comprimida num cone aqui. É muito interessante. Eu costumo dizer que os sincrotrons são a forma mais terráquea, mais terrena de mostrar que a relatividade do Einstein funciona muito bem. Está certo? Então, devido a um efeito relativístico, você concentra essa radiação muito aqui no cone. E quanto mais relativístico for a sua carga elétrica, menor esse cone. A gente vai falar de o que é um elétron relativístico ou não daqui a pouquinho. Mas lembrem isso. Radiação síncrotron é a radiação emitida por cargas elétricas que são defletidas quando elas têm velocidades próximas à da luz. Isso aí é a coisa mais importante para vocês lembrarem dessa segunda parte. Tá bom? A questão toda agora que a gente vai falar hoje e mais amanhã é como que você acelera cargas elétricas na velocidade da luz para produzir esse tipo de radiação. Essa figura aqui está nesse livro que é do Philip Wilmot. Esse livro é muito bom também. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar em tudo que a gente vai falar essa semana, por favor, deem uma olhada nesse livro. Eu não sei se vocês têm eles acessíveis aí, mas é um livro muito, muito bom. Tá bom? Agora o que a gente vai falar é um pouquinho do histórico, de como é que chegou na produção dessa radiação síncrotron. e assim, a primeira parte do histórico é a parte da teoria. Na verdade, a radiação síncrotron, a teoria dela já está muito bem estabelecida desde o final do século XIX. Tá certo? O Thomson descobriu o elétron lá no final também, mais ou menos em torno dessa época. E na mesma momento, o pessoal começou a se perguntar qual que é a emissão de uma carga elétrica numa trajetória circular. para o caso não relativístico, o Larmor, ele calculou, tanto é que em física a gente fala da frequência de Larmor, o raio de Larmor e por aí vai. Então, assim, a gente... Isso é praticamente na mesma época que o elétron foi descrito, o pessoal já começou a calcular como que isso se passava para o caso não relativístico. E mesmo o caso relativístico, se lembra quem estuda física, principalmente no curso de eletromagnetismo avançado, na graduação ou na pós-graduação, a gente viu os potenciais de Linnard-Vischer, que são os potenciais, são a radiação emitida por uma carga elétrica, uma trajetória circular, no caso relativístico. E vejam bem, isso foi feito antes do Einstein publicar o trabalho dele em 1905 sobre a teoria restrita da relatividade. Isso é importante vocês levarem em consideração, a relatividade não surgiu do nada, o Einstein não chegou um dia e falou ah, vou inventar a relatividade. Tudo que ele fez foi baseado em trabalho prévio. Então, mesmo antes do Einstein falar em relatividade, o pessoal já tinha uma descrição de como deveria ser a emissão dessa radiação de partículas relativísticas. mas isso foi, a parte da teoria foi meio que estacionou do final do século XIX até 1944. Por quê? Porque nessa época o pessoal estava tentando desenvolver aceleradores de partículas cada vez maiores para produzir raio-x. Se lembra que eu falei para vocês que quando você joga um elétron num alvo ele é desacelerado e emite raio-x? Por exemplo, a frequência maior de emissão depende da energia desses elétrons. quanto maior a energia desses elétrons maior a energia do fóton que é emitido. Na verdade, tem uma distribuição de energias. E o pessoal buscava isso cada vez energias maiores principalmente para a utilização médica e industrial. E o que eles viram foi que existia uma limitação da tecnologia na década de 40 e essa limitação ela foi descrita exatamente por Ivanenko e Pomerantchuk. Eles mostraram que o limite dos aceleradores da época era devido a essa radiação que foi emitida quando você acelerava de forma circular os elétrons. Porque os elétrons eram acelerados de forma circular até chegar numa certa energia e depois batiam com a coalvo para produzir raio-x. em 1949 o Schwinger que ganhou o prêmio Nobel pela teoria da eletrodinâmica quântica também ele descreveu a teoria clássica da radiação emitida por cargas aceleradas. Ele utilizou relatividade e eletromagnetismo clássico e chegou na forma que a gente conhece muito bem hoje. E lembrem desse nome aqui associado à teoria porque agora eu vou falar da prática. Na prática a primeira visualização foi em 1947 e isso foi feito aqui foi feito nos laboratórios da General Electric. Eles estavam trabalhando em aceleradores que eram tinham essa cara aqui isso aqui é uma cara de um acelerador aqui no meio tem um tubo circular que está mostrado nessa foto. Nesse tubo os elétrons ficam circulando e isso aqui é o primeiro síncrotron essa foi a primeira tentativa de fazer uma nova tecnologia uma tentativa prática de fazer uma nova tecnologia perdão não foi o primeiro síncrotron mas foi a primeira vez que a radiação síncrotron foi observada com essa com essa solução de síncrotron e a gente vai entender porque que se chama síncrotron amanhã com essa radiação síncrotron eles conseguiam ultrapassar aquele limite que os russos tinham estabelecido então lá em abril de 47 o pessoal percebeu eles aplicavam altas tensões aqui e começaram a ver umas luzes saindo eles achavam que eram faíscas de alta tensão daí através de um espelho eles pediram para um técnico ver o Floyd Haber e o Floyd Haber foi o primeiro que viu a luz e disse para tudo porque está tendo faísca só que não tinha faísca porque quando você olha no medidor de vácuo o medidor de vácuo quando tem faísca ele fica doidão e o medidor de vácuo estava bem estável e nessa hora o pessoal que estava lá por isso que era o Herbert Pollock e o Robert Langmuir esses dois caras aqui que eram os pós-docs que estavam trabalhando nisso eles perceberam caramba a gente está vendo alguma coisa diferente que não é uma uma faíscação normal e aí depois de muito conversar com a equipe toda eles chegaram à conclusão que eles tinham visto justamente o que eles chamaram de radiação de Schwinger notem que Schwinger publicou em 49 essa teoria e eles fizeram o experimento em 47 mas eles já estavam eles já conheciam o Schwinger eles sabiam que ele estava trabalhando nisso então eles disseram nossa nós vimos a radiação de Schwinger tanto é que no paper deles eles chamam de radiação de Schwinger depois com o tempo foi chamado de radiação síncrotron então a primeira observação foi realmente em abril de 47 com isso daí eles perceberam que a radiação era emitida e assim a a a ironia de tudo isso é que essa máquina toda aqui era feita para produzir raio-x a ideia era acelerar 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 os elétrons e depois deslocar eles para um alvo e ver o raio-x devido a desaceleração então a radiação síncrotron que hoje nos fornece os melhores raio-x que a gente tem disponível vieram de uma máquina que era feita para produzir raio-x mas não através de radiação síncrotron então aqui depois de algum tempo o pessoal percebeu que a radiação síncrotron era inevitável não tinha como se livrar dela então o que foi proposto algumas pessoas lá no síncrotron de Cornell nos Estados Unidos disseram olha já que não dá para parar de produzir deixa eu usar essa radiação e esse é o primeiro paper em que o pessoal publica o uso da radiação síncrotron eles mostraram que existia radiação eles caracterizaram essa radiação esse gente esse paper aqui é muito legal porque eles fazem toda a dedução do eletromagnetismo da radiação e depois mostram a instrumentação e depois os resultados é muito bonito esse paper aqui se vocês tiverem oportunidade tiverem a curiosidade leiam ele é muito enriquecedor esse paper aqui e eles mediram bordas de absorção do berílio e do alumínio a gente vai falar de absorção de raio-x numa aula inteira praticamente na quarta-feira então mas esse paper aqui foi o primeiro e aí que vem a história eles usaram um síncrotron que não era para produzir radiação esses síncrotrons eram feitos para colisão de partículas e disseram deixa a gente já que não tem como evitar a produção de radiação deixa a gente usar e daí eles usaram e isso define a primeira geração de síncrotrons a primeira geração de síncrotrons é aquela em que a utilização a gente chama de parasítica tá certo eu vou falar depois não vou entrar no detalhe aqui mas lembra disso é radiação de dipolo o dipolo é aquele ímã que deflete o elétron as cargas elétricas tem que ser defletidas para produzirem radiação ou para permanecerem numa órbita circular e isso é feito através de um campo magnético vertical com um campo magnético vertical o feixe fica circulando pela força de Lorentz circulando a gente vai falar muito disso amanhã mas essa utilização parasítica foi tão bem sucedida que o pessoal na década de 70 fez fontes dedicadas para usar radiação síncrotron ainda radiação de dipolo mas essas fontes não eram mais compartilhadas com o pessoal de física nuclear a terceira geração são fontes dedicadas ao uso de síncrotron mas que agora elas otimizam o brilho isso é feito usando um dispositivo que a gente chama de ondulador a gente vai falar um pouquinho deles hoje mas vai falar muito mais amanhã sobre os onduladores e a quarta geração são aquelas máquinas em que esse brilho chega no limite é aquilo que eu respondi na questão da Amanda o tal do limite de difração esses síncrotron são chamados também de ultimate storage rings vocês vão entender porque que é storage ring amanhã mas esse limite de difração é alcançado não dá pra fazer a física não permite a gente fazer melhor do que isso em qualquer síncrotron notem o seguinte existem outros tipos de aceleradores que produzem radiação também eles são chamados de free electron lasers lasers de elétrons livres e antigamente o pessoal chamava os free electron lasers de síncrotron de quarta geração hoje em dia essa nomenclatura caiu em desuso síncrotrons são síncrotrons free electron lasers são free electron lasers tá bom então mas vocês vão ver isso em alguns lugares em algumas referências mais antigas tratando os free electron lasers de quarta geração de síncrotron de radiação síncrotron mas na verdade eles emitem o processo deles é diferente então tá bom mas aqui a gente falou um pouquinho do histórico e o que é interessante da radiação síncrotron é que como eu disse pra vocês ela é exata quem faz pós-graduação em física tem que fazer eletromagnetismo 1 e geralmente eletromagnetismo 2 usando esse livro aqui o Jackson e lá no capítulo 14 do Jackson tem toda a parte do potencial de Linnard Vischer tá certo e tem toda uma parte que fala explicitamente sobre os síncrotrons a radiação emitida num síncrotron ou por onduladores e wigglers a gente vai ver o que são onduladores e wigglers a gente não vai falar do Jackson aqui mais do que isso mas é só pra dizer pra vocês que a radiação ela é exatamente descritível a gente tem uma noção muito boa de como que é a radiação emitida por um síncrotron isso é importante pro final dessa aula se eu conseguir chegar nela tá bom então a gente vai isso é muito importante a radiação ela é exata a gente tem uma descrição exata da radiação emitida por um síncrotron e isso já foi utilizado em outras situações por exemplo existe radiação síncrotron natural a luz síncrotron natural ela é formada quando partículas ionizadas ou elétrons livres são aprisionados em torno de campos magnéticos muito altos existentes em algumas situações no espaço uma dessas situações está descrita aqui novamente a nossa já terceira vez que aparece a nebulosa do caranguejo pra gente aqui essa nebulosa é uma é o resíduo de uma explosão de uma supernova o legal aqui que essa explosão ela foi documentada por astrônomos em torno do ano 1000 tá certo é bem legal saber a descrição que foi feita é muito interessante e no centro dessa nebulosa existe uma estrela de nêutrons estrelas de nêutrons elas são extremamente densas com um campo magnético estupidamente grande assim mesmo esse campo magnético é tão grande que mesmo longe dele ele ainda tem um resíduo bem um pouco desprezível então o campo magnético é razoavelmente elevado mesmo a uma distância muito grande dessa estrela de nêutrons e na explosão da supernova foi produzido muitos íons e muitos elétrons livres então essas partículas estão aprisionadas girando em torno da estrela de nêutrons então sabendo e como é uma partícula com energia muito alta relativística girando em torno de um de uma trajetória cilindrica circular ela emite radiação síncroton e com essa radiação síncroton dá pra você estudar diversas propriedades dessa 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 nebulosa então dá pra saber por exemplo a orientação do campo você estudando a polarização da radiação emitida você sabe a orientação do campo magnético dessa estrela de nêutrons desse pulsar que tem no centro da nebulosa tá bom então isso a radiação síncroton essa descrição da radiação síncroton ela é muito utilizada em astrofísica pra poder utilizar fazer medidas em astrofísica mas dá também pra utilizar a radiação síncroton emitida no espaço pra fazer medidas como se existisse numa linha de luz síncroton esse aqui é um exemplo de um paper em que foi medido o espectro de absorção do ferro usando radiação síncroton emitida por um pulsar nesse caso não é mais na verdade a radiação emitida por um buraco negro o círculo todo buraco negro tem um círculo de acriação em torno dele e esse círculo de acriação é sujeito também a um campo magnético muito alto e isso faz com que esse círculo de acriação emita radiação síncroton então a radiação síncroton emitida por esse signos x1 foi utilizada para medir o espectro de absorção da poeira interestelar e com esse resultado o pessoal pode dizer se as partículas de ferro estavam de forma atômica se era ferro atômico isolado ou se era de matéria condensada e a conclusão desse paper aqui eu não vou entrar no detalhe é que você tinha as duas coisas tanto íons livres de ferro quanto matéria condensada isso aqui é muito legal isso é feito muito em astrofísica também tá bom usar a radiação síncrotron emitida por um corpo celeste para fazer medidas do que está na sua frente ou do que está entre o corpo celeste e a gente mas para isso você precisa de um telescópio uma linha de luz que está no espaço um telescópio que está em órbita para fazer esse tipo que são um detector dessas energias mas está jóia com isso eu parei eu tirei um pouco aqui da parte mais histórica eu terminei a parte mais anedótica do que a gente está fazendo hoje eu não vou parar agora nesse momento tá bom eu vou mais para frente um pouquinho vão guardando aí as suas questões por gentileza eu queria entrar nessa parte de aceleradores de partículas aqui mais um pouco a gente não vai conseguir chegar no final mas amanhã eu continuo e tento ir mais rápido com o que eu tenho preparado para amanhã tá bom gente aceleradores de partículas tem assim de tudo um pouco estritamente falando quando você tem um celular você tem um acelerador de partícula porque esse cara está acelerando elétrons na antena dele e está emitindo radiação tá certo mas um exemplo mais tradicional de acelerador de partícula que foi o que permitiu descobrir o elétron por exemplo são os tubos de raios catódicos aqueles lá das televisões antigas e grandes que você tinha um filamento que era esquentado por um aquecido um filamento aquecido esse filamento por efeito termo-iônico emite uma nuvem de elétrons essa nuvem de elétrons é acelerada por um potencial com diversas grades diversos eletrodos aqui e esses elétrons saem e são acelerados na direção de uma tela fluorescente se você desviar esses elétrons de forma controlada pode ser eletromagneticamente ou pode ser eletricamente com potenciais elétricos ou magneticamente com campos magnéticos você consegue colocar esse feixe de elétrons em qualquer lugar da sua tela fluorescente e formar uma imagem então esse é o exemplo clássico de acelerador de partículas que a gente já então a história dos aceleradores de partículas se confunde com a física nuclear com a descoberta da estrutura da matéria hoje em dia existem diversos outros por exemplo aqueles aceleradores que estavam no limite do pomerantuck que eu falei para vocês eram os chamados ciclotrons esses ciclotrons eles são sistemas que emitem elétrons que vão sendo acelerados 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 e cada vez e aqui tem os eletroímãs grandes que ficam entre um e outro e esses eletroímãs eles podem ser gigantescos do tamanho de salas e à medida que você dá mais energia essa espiral vai aumentando 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 até a hora que eles são emitidos e vão batendo num alvo a hora que eles batem no alvo eles são drasticamente desacelerados e emitem raio-x que você usa para fazer outra coisa então isso aqui é chamado de ciclotrons eles são os pais dos síncrotrons e na verdade um síncrotron normalmente também tem um estágio inicial que são os aceleradores lineares a gente vai falar mais de acelerador linear amanhã porque todo síncrotron tem um acelerador linear amanhã a gente vai falar um pouquinho mais deles mas então a diferença é que o acelerador linear do jeito que está aqui não emite radiação síncrotron porque porque ele não é desviado os 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 elétrons não são desviados assim sendo os elétrons não perdem energia por radiação síncrotron e você consegue acelerar eles em energias estupidamente elevadas tá bom então os aceleradores lineares eles também são muito utilizados em física médica para fazer radioterapia e aí a gente chega nos síncrotrons os síncrotrons são realmente hoje em dia são grandes aceleradores o CERN é um grande acelerador síncrotron os síncrotrons eles normalmente são compostos por diversas subcomponentes e a gente vai falar desses subcomponentes daqui para frente o que eu tenho aqui é uma descrição do síncrotron do síncrotron antigo o UVX que eu mencionei para vocês o UVX era extremamente didático por ser um instrumento pequeno e aqui eu tenho diversas os diversos pedaços que formam o síncrotron então o síncrotron em si é a junção de diversos aceleradores primeiro você tem do jeito que você tinha lá no tubo de raios catódicos uma válvula que emitia elétrons por efeito termo-iônico aqui também você tem uma válvula que emite elétrons por efeito termo-iônico só que aqui a energia é um pouquinho maior do que lá nos tubos de raios catódicos a gente vai falar desses parâmetros mais para frente mas esses elétrons que são gerados termo-ionicamente são acelerados dentro de um acelerador linear o LINAC que eu mencionei anteriormente novamente o processo exato de como funciona um LINAC a gente vai ver amanhã mas uma vez acelerados pelo LINAC eles são defletidos por esses imãs laranjas aqui no caso do UVX eu vou mostrar aqui no Sirius isso é um pouquinho diferente e eles são injetados num outro tipo de aceleração uma aceleração que é circular a gente chama isso de booster porque esse booster ele pega a energia com que eles saíram aqui do acelerador linear e jogam num acelerador circular para aumentar ainda mais a energia aumentando mais a energia esses boosters os elétrons saem do booster e entram no que a gente chama de anel de armazenamento esse anel de armazenamento tem uma versão simplificada dele aqui esquemática dele aqui é onde os elétrons ficam girando 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 por horas por horas até que eles se perdem por algumas diversas razões eles se perdem mas eles ficam girando e cada vez que eles são defletidos nos ímãs dipolares se lembra da radiação de dipolo que eu mencionei para vocês cada vez que eles são defletidos nos ímãs dipolares eles produzem radiação os fótons seguem em linha reta na direção tangente e são utilizados naquilo que a gente chama de linhas de luz então enquanto os elétrons permanecem girando feito doidos aqui no anel de armazenamento os fótons são emitidos na tangente e são capturados e processados naquilo que a gente chama de linha de luz amanhã a gente vai ver tudo isso com muito mais detalhes eu só queria que vocês tivessem essa ideia do que que se parece um síncrotron tá bom o que eu vou falar daqui pra frente é um pouco mais rápido então eu queria eu vou continuar falando um pouquinho mais e vou abrir mais pro final tá bom as questões o que eu queria falar com vocês agora é com o que se parece um síncrotron tá certo qual que é a cara dele é um negócio só pra vocês informativo eu só vou mostrar um monte de fotinho pra vocês verem então o síncrotron a cara geral de um síncrotron é essa é um prédio em forma de anel todo síncrotron vai ter um prédio em forma de anel porque o síncrotron é definido como um acelerador que mantém elétrons em uma trajetória fechada essa trajetória fechada ela não é exatamente circular e isso é extremamente importante a gente vai falar porque amanhã mas a grosso modo é um anel de armazenamento que tá lá então a forma do síncrotron são prédios circulares grandes ou pequenos mas prédios circulares esse aqui é um é um síncrotron perto de nova iorque é o nsls eu vou fazer tem uma galeria aqui agora se lembra do primeiro síncrotron de quarta geração que eu mencionei pra vocês o max 4 que é na 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 em lund na suécia tá aqui ele ó a arquitetura muda de um pra outro é muito bonito assim tem uns que são mais bonitos outros mais simples mas é o formato circular permanece esse aqui é o outro síncrotron de quarta geração atual o de grenoble na frança esse síncrotron aqui é um síncrotron europeu ele não é um síncrotron francês ele é um síncrotron europeu no sentido que é um consórcio de diversos países europeus um outro síncrotron aqui é na itália esse é um síncrotron de trieste também é um síncrotron bastante tradicional um dos mais antigos de terceira geração que tem planos para virar de quarta geração esse aqui é o de o síncrotron espanhol a mesma coisa eles começaram como de terceira geração hoje em dia estão na discussão para ver se conseguem fazer um upgrade para quarta geração esse aqui é o síncrotron mais novo na China a China tem alguns síncrotrons esse aqui é o mais novo deles o SSRF em Xangai a arquitetura deles é imbatível realmente é lindo esse prédio é um síncrotron de terceira geração que também eles têm possibilidade de vir a ser quarta geração mas a China em si já tem um outro projeto de um síncrotron totalmente novo que vai ser de quarta geração e provavelmente vai ser um que vai ter as melhores performances os melhores parâmetros em termos internacionais esse é um síncrotron muito tradicional é o APS que fica nos Estados Unidos em Chicago nos Estados Unidos ele é muito grande é um síncrotron de alta energia o síncrotron e ele é um síncrotron de terceira geração e esse síncrotron eles decidiram que não vão fazer um upgrade para quarta geração eles vão ficar operando como terceira geração indefinidamente outros síncrotrons nos Estados Unidos vão fazer o upgrade para quarta geração e aqui é um esquema geral dos sírios e por que que eu quero mostrar os sírios aqui para vocês para dar alguns números tá bom se lembra que o LINAC lá naquele modelo esquemático do síncrotron antigo ficava no subsolo no caso dos sírios não no caso dos sírios o LINAC fica no mesmo nível do anel de armazenamento então aqui é uma representação esquemática do prédio para a gente ver a parte interna o LINAC então a história dos elétrons começa aqui no canhão de elétrons na verdade aqui é até 90 kV 70 kV era o canhão de elétrons do síncrotron antigo eu errei aqui é 90 kV o do sírios então os elétrons começam a ser acelerados até 90 kV pelo canhão de injeção no LINAC eles vão de 90 kV a 150 mega eletron volts 150 milhões de eletron volts mas pô Júlio porque não dá para ter um canhão que acelera a 1 milhão não a partir de um certo momento a tecnologia não permite você ter um potencial elétrico tão grande assim então você tem que utilizar artifícios o primeiro artifício são os LINACs a gente vai ver como eles funcionam amanhã então o LINAC é como se você estivesse aplicando um potencial nesses elétrons de 150 milhões de volts depois de acelerados eles entram no booster dentro do prédio do sírios tem o que a gente chama de anel o anel é o anel de concreto o túnel de concreto esse túnel ele tem dois anéis na parte interna do túnel tem o booster que acelera os elétrons de 150 milhões de elétron volts do LINAC até 3 giga eletron volts 3 bilhões de eletron volts que é o que a gente precisa para operar os sírios e depois que eles são acelerados no booster eles passam para o feixe para o anel que é exterior aqui que é o anel de armazenamento então tudo que está em vermelho aqui a gente está falando de elétrons a partir do momento que esses elétrons no anel de armazenamento são defletidos eles geram a radiação síncrotra que a gente tem interesse e essa radiação é processada pelo que a gente chama de linhas de luz amanhã a gente vai falar bastante de instrumentação de linha de luz tá bom então lembrem dentro do túnel a gente fala de elétrons a partir do túnel até a sua amostra a gente fala de fótons para você ter uma ideia da cara que tem o sírios essa aqui é uma foto do linac do sírios o canhão de elétrons estaria logo aqui no começo não está representado aqui não dá para ver nessa foto mas estaria aqui no começo à sua direita e lá na frente tem os ímãs que defletem os elétrons e eles passam para o anel de armazenamento para o booster e é aqui que eu estou mostrando aqui é uma foto do túnel dos anéis tanto do booster que está aqui do lado interno do túnel quanto do anel de armazenamento lá do lado externo e essa região onde os elétrons passam de um acelerador para o outro aqui é o tubo que vem do linac e se junta com o booster que está passando aqui o booster está aqui depois de algumas voltas no booster os elétrons saem do booster e passam para o anel de armazenamento onde eles ficam girando girando até que a gente perde eles na verdade esses anéis o modo de operação dos sírios é que eles são o tempo todo um pouco que você perde já é reposto então existe uma operação contínua e é como se nunca perdêssemos a intensidade que está no anel de armazenamento se você não repõe por uma série de efeitos os elétrons se perdem e a quantidade de elétrons que são armazenados decaem exponencialmente com o tempo bem, nós temos mais 15 minutos aqui eu acho que vou conseguir avançar mais um pouco essa aqui é uma foto da parte externa do anel do hall experimental aquele prédio circular vocês estão vendo aqui, o prédio circular aqui é o teto do prédio circular aqui está o túnel que eu mostrei para vocês e aqui é a parte externa onde eu estou mostrando algumas linhas de luz não dá para ver muita coisa aqui gente porque primeiro que elas estavam em construção ainda e outra porque está tudo protegido por proteção radiológica então a gente não quer que a radiação síncrotron seja um problema de falta de proteção radiológica dentro dos sírios por isso todo lugar onde existe um potencial exposição à radiação síncrotron ionizante ele é cercado por esse tipo de construção que a gente chama de cabana essas são estruturas feitas de aço e de chumbo que contém toda a radiação dentro delas tá bom isso é importante para a operação então quer dizer que toda a operação tem que ser feita de forma remota e a gente tenta automatizar ao máximo toda a operação da linha de luz maravilha então vamos continuar aqui o que eu queria falar para vocês agora é do status dos sírios então aqui é uma novamente a planta dos sírios aqui está o anel de armazenamento o túnel de armazenamento aqui está o linac não está representado mas o linac está aqui aqui dentro desse anel desse túnel tem tanto o booster quanto o anel de armazenamento e aqui estão representadas as linhas de luz que a gente vai ter instaladas nos sírios e aqui é uma grande informação que eu tenho que falar para vocês uma outra vantagem do síncrotron é que você pode ter diversos instrumentos que a gente chama de linhas de luz operando de forma independente porque cada vez que você deflete a radiação você pode ter uma linha de luz então a gente tem para cada dipolo que mantém o elétron numa trajetória circular fechada a gente vai ver isso com mais detalhe amanhã a gente vai ter uma linha de luz e na verdade entre um dipolo e outro a gente pode colocar um dispositivo que a gente chama de dispositivo de inserção que vai dar origem a outra linha de luz no sírios a gente tem 20 dipolos e 20 trechos retos entre os dipolos então a gente pode ter no máximo 40 linhas de luz na verdade esse é um número é um pouco menor do que isso por razões que a gente vai ver amanhã e aqui as linhas de luz estão representadas aqui pelos nomes que a gente tem dado para elas a gente desde o começo a gente decidiu que as linhas de luz vão ter nomes que vão ser da flora e da fauna brasileira então a gente tem esses nomes que são os nomes que a gente está dando para as linhas de luz as linhas de luz em verde claro são linhas de luz que estão praticamente em operação a linha Manacá já está em operação e essas outras linhas de luz devem entrar em operação nos próximos meses até o final do ano a gente deve ter todas essas linhas de luz em verde claro operando a gente chama isso de fase 1A são aquelas linhas que estão financiadas e praticamente finalizadas as linhas em verde escuro aqui são linhas que estão que a gente chama de fase 1B elas estão em financiamento mas ainda estão em andamento elas devem ficar prontas até o final do ano e começo do primeiro semestre do ano que vem quando devem entrar em operação é todas essas linhas de luz em verde escuro devem estar operando até o final do ano até o final do ano que vem perdão até o final do ano que vem deve estar em operação as linhas em azul são linhas propostas cujo financiamento está em negociação junto ao ministério de ciência e tecnologia então são linhas aqui a gente ainda não tem todas as linhas toda a ocupação esse a ideia de um síncrotron que ele opera durante décadas a vida útil de um síncrotron deve ser de 20 30 até 40 anos então a gente espera que essas linhas de luz em algumas alguns anos vai estar tudo preenchido e a medida que os tempos passam algumas linhas são desligadas para dar origem às linhas mais novas essa é a é o ciclo de vida de um síncrotron as linhas começam são utilizadas chegam no seu máximo se tornam obsoletas são desmontadas para dar origem a outras linhas de luz isso me leva a pergunta que a Mila Ferreira fez agora aqui no Q&A as análises são feitas nas linhas de luz? sim Mila a gente vai ver isso amanhã com mais detalhes mas todas as análises são feitas nas linhas de luz são as linhas onde chega a radiação onde essa radiação é processada onde essa radiação é jogada na sua amostra e analisada os efeitos são analisados tá bom? e aí pegando o gancho da questão da Mila com isso que eu falei agora para vocês eu vou chegar na parte de como que é a estratégia de um experimento de síncrotron tá bom? a ideia basicamente é essa aqui você tem três ingredientes no experimento de síncrotron o primeiro ingrediente uma fonte de radiação o segundo ingrediente a amostra o terceiro ingrediente é o que acontece com a amostra quando a radiação chega nela gente repetindo isso porque isso é importante isso é a base de todas as técnicas que a gente vai ver ao longo da semana três ingredientes uma fonte de radiação uma amostra e os efeitos que a radiação tem quando interage com essa amostra tá certo? eu falei para vocês que a radiação síncrotron é muito conhecida muito conhecida a gente consegue analisar a gente tem a dedução analítica dela a gente sabe calcular muito bem as propriedades dela então a gente conhece requintes de profundidade as propriedades dos fótons incidentes já foi feito toda uma teoria que é chamado de teoria de ok Lorival 10 minutos já foi feito toda uma teoria que trata da interação entre a radiação e a matéria então a gente sabe o que acontece também com grande grau de precisão de profundidade o que acontece quando essa radiação que a gente conhece bate na amostra conhecendo o fóton e conhecendo essas interações a gente espera que com esse experimento a gente vai deduzir alguma coisa sobre o material o fato é que quando essa interação acontece elétrons podem ser emitidos fótons podem ser transmitidos ou espalhados e são todas essas interações que a gente vai falar amanhã que conhecendo elas a gente tendo detectores adequados para cada uma delas vão nos permitir dar informação sobre a amostra então Mila aqui é que vai estar a sua a sua amostra e a sua amostra sempre vai estar na linha de luz e aqui o Alan perguntou por que algumas linhas são maiores do que outras Alan isso a gente vai ver amanhã mas isso depende muito da técnica e do tamanho do feixe de fótons que você quer lá na sua na sua amostra tá bom então isso daí é uma é uma é uma é algo bem particular da técnica e eu espero que amanhã você vai ver exatamente o porquê que essa a gente vai falar de instrumentação de raio-x de linha de luz vai ver exatamente porquê mas isso tem a ver com a ótica de raio-x e você eu vou mostrar para amanhã com detalhes amanhã tá bom Alan com isso eu chego na parte final do que eu queria falar para vocês então o que eu quero desse slide aqui eu quero dizer para vocês hoje a gente vai falar um pouco do equipamento amanhã a gente vai falar ainda do equipamento e da interação e nos três dias que vão sobrar na semana a gente vai falar sobre a informação que a gente vai ter sobre a amostra que provavelmente é o que mais interessa a vocês tá bom vamos lá então para terminar como é que funciona o acesso a um tempo de síncrotron gente primeira coisa o tempo de síncrotron é um é um recurso muito muito caro como que a gente calcula o custo de um tempo de síncrotron você os síncrotron são laboratórios multi usuários financiados pelo estado isso não muda praticamente em nenhum síncrotron no mundo tá certo já tentaram fazer síncrotron financiado pela indústria e não deu certo no final das contas síncrotron são financiados pelo governo os usuários em geral são acadêmicos e na maior parte dos síncrotrons isso inclui os sírios os usuários acadêmicos não pagam nada para usar muito pelo contrário a gente paga pelo transporte paga pela estadia de parte desses usuários para irem fazer o experimento tá certo então tudo isso tem um custo muito caro como é que a gente calcula esse custo o custo por dia de feixe é bem simples você pega o quanto que custa rodar o síncrotron ao longo de um ano divide isso pelo número de operações de dias de operação não são todos os dias que são operantes então em geral são 200 dias por ano só que como você tem diversas linhas de luz operando em paralelo você divide pelo número de linhas de luz que você tem também então o custo disso dá esse valor de dia de feixe um exemplo para vocês no Max 4 que é o primeiro síncrotron de quarta geração o custo dava em torno disso aqui 4,8 mil reais por hora tá bom 4,8 mil reais por hora o custo de todos os síncrotrons é em torno disso inclusive o do Brasil vai ser assim também certo a gente não tem os números exatos do síncrotron brasileiro porque ele não tem operação rotineira ainda então é difícil dizer mas se você quiser comprar tempo de feixe e isso você pode fazer em diversos síncrotrons em todo síncrotron na verdade você pode comprar tempo de feixe por exemplo na Austrália você pode pagar 3.500 reais a hora se você for pro Japão vai ser da ordem de 3.100 reais por hora então veja gente que se você tiver 24 horas de feixe você tem aí é como se você recebesse um financiamento de mais de 60 mil reais de quase 100 mil reais um financiamento então o custo quando você tem um tempo de feixe aprovado é você teve um projeto CNPq universal aprovado praticamente maior do que muitos projetos CNPq aprovados então isso é muito importante pra ir encerrando aqui eu gostaria de dizer o seguinte o tempo de e como que a gente seleciona quem usa o tempo de linha de luz isso é feito através de propostas de pesquisa o líder do grupo de pesquisa escreve uma proposta e submete essa proposta pro síncrotron essa análise é feita essa proposta é analisada sobre o mérito científico e a viabilidade técnica o mérito científico é feito por um comitê externo tá certo o mérito científico é feito por um comitê externo ao síncrotron pra evitar conflito de interesses a parte da viabilidade técnica é feita internamente com essa a viabilidade técnica é zero ou um né ou dá ou não dá se não dá já caiu fora mas se der daí o mérito científico é feito uma seleção baseada nas notas do mérito científico quem tiver maior nota ganha tempo de feixe tá bom como escrever uma proposta de tempo de feixe isso aqui a gente gastou a gente teve a escola brasileira de radiação síncrotron algumas semanas atrás a gente gastou duas horas só pra falar isso mas então eu vou tentar ao longo da semana falar pra vocês como escrever uma proposta isso é importante gente tá certo uma proposta ela tem elementos que são comuns sempre a gente vai voltar nisso ao longo da semana mas já digo pra vocês a justificativa científica tem que ser excelente tem que ser bem fechadinha no sentido que as questões tem que ser muito objetivas você tem que dizer se eu medir isso eu consigo responder essa questão além disso você tem que mostrar que conhece muito bem a sua amostra com uma pré-caracterização bem feita e daí que tem uma parte de metodologia e a experiência do grupo também acaba contando mas isso é menos a gente vai falar mais sobre isso ao longo do tempo então eu não sei se a gente vai ter tempo de fazer mais perguntas mas o que eu queria falar hoje era isso recapitulando apenas então com essas informações eu gostaria que vocês lessem aqui pra mim amanhã a gente vai falar mais sobre a instrumentação ainda tanto de síncrotron quanto de linha de luz e sobre a interação radiação-matéria tá bom por hoje é isso que eu queria fazer eu não sei quanto de liberdade Lorival você pode dizer aí a gente não tem perguntas o Lorival acabou de me dizer que a gente não tem perguntas pra hoje se vocês quiserem guardem as suas perguntas de hoje pra amanhã a gente tenta responder elas amanhã eu vi que tem algumas aqui que já apareceram tá bom guardem essas perguntas eu não sei se as perguntas vão ficar armazenadas no Zoom em geral o chat e o Q&A Lorival você sabe se ele fica se pelo menos o Q&A é perene ou se ele zera a cada a cada sessão Oi Lorival Oi professor Atila você pode dizer se o Q&A fica 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 pra amanhã eu não sei dizer Julio eu tenho quase eu tenho quase certeza que vai ser gerado porque tá bom essa mesma essa mesma página vai ser usada pra outros cursos ah então tá bom então vai ser gerado então assim então gente então não façam a questão por aqui agora não é o Atila me respondeu aqui na hora que a página que a sala é fechada tudo é apagado então tá bom então as pessoas tem que então a gente vai ter que parar agora porque já tô passando o tempo vamos ter que parar agora Lucas guarda a sua questão pra amanhã então amanhã eu começo com questões então à medida que vocês forem entrando amanhã se vocês tiverem questões já levanta a mão ou já coloca no Q&A tá bom amanhã a gente eu dou um pouquinho mais de atenção pras questões mesmo que a gente tem que ir um pouquinho mais devagar com o resto mas as questões são importantes então é isso gente por hoje a gente encerra aqui amanhã a gente começa com as questões também tá bom e a gente vai tocando desse jeito mas vai dar pra gente falar bastante coisa pode ficar à vontade o importante é que vocês saiam com as dúvidas sanadas obrigado gente então Lorival valeu pela força aí valeu pra todo mundo amanhã estaremos de novo aí então encerrando quando se quiserem encerrar aí Atila fica à vontade muito obrigado e aí e aí e aí e aí Obrigado.